Beleza, hoje eu estou aqui no GTA pra estar mostrando pra vocês como está pegando a calça do novo modo adversário aí, beleza? É bem simples, é como funciona os outros métodos, mas aqui é o novo modo adversário, outra nível, beleza? Então aqui vocês estão vendo aí a calça é aquela ali, meio que militar com laranjado, beleza? Se não me engano, eu não sei se dá pra colocar 4 equipes e ficar tipo aquele lá do zona de salto, mas aqui eu vi na cor roxa e na cor laranja que é essa aqui, ó. Aí na cor roxa eu vou estar pegando pra vocês agora lá, beleza? Então aqui você vai estar precisando de ajuda de um amigo, ou como ele está dando aqui o dobro de dinheiro, o dobro de RP, é só você entrar direto aí, beleza? O modo adversário é esse aqui, ó. Vai vir aqui, jogar serviço, criado pela Okstar, modo adversário. Vai aqui, o nome dele é Madrugano, beleza? Aqui, ó, Madrugano tem até o 7 aqui, ó. Aí você pode escolher qualquer um aí, beleza? Tudo da mesma calça, tá? Não muda aí. Vamos aqui. Caso não entrar ninguém aí, ou já tiver, eu dou uma acelerada aí no vídeo, beleza? Porque não tem ninguém me ajudando hoje aqui, então vou hospedar aqui e esperar os caras entrar. Assim que eles entrar, eu volto com vocês, beleza? Beleza, pessoal, voltamos aqui entre uns parcinha no nosso aí, né? Nos convite aí, convidei todo mundo, entrou uns caras aí. Vamos ver que eu não caí na equipe roxa, eu vou lá e entro lá e fico lá. Se não cair também é a mesma coisa. Beleza, tô aqui na laranja aqui, eu vou tentar entrar na roxa ali, ó. Tem duas carinhas lá, agora tem três, né, comigo. A roxa é bem da hora também, mano, na moral. A roxa é da hora, véi. Beleza, você já toma aqui, já, ó. Ele parece bem aquele moda adversária zona de salto, né? Ele parece bem mesmo, assim, ó. Beleza, vamos voltar aqui, vamos apertar aqui o menu de interação, vamos aqui em estilo. Vamos aqui, ó, em roupas iluminadas, beleza? Vamos ficar fazendo aqui 25 vezes pra direita aqui ou 25 vezes pra esquerda, tanto faz, não importa, beleza? Que lado você quer opinar aí de apertar? E aí? Então vamos aqui começar aqui. 25 vezes. Vamos que vamos, vamos que vamos. Aí tá bom, fez aqui um pouquinho aqui, já tá bom ali, já foi, aqui, 20 segundos de apertando. Aí você vai aqui, deixa o menu de interação aberto, aí você aperta o botão PS, ou vai no YouTube, ou vai no Netflix, ou vai no Spotify, beleza? Mas tem que suspender o aplicativo, não pode fechar o aplicativo, tem que suspender, beleza? Então bora lá suspender o aplicativo, tá? Beleza, pessoal. Voltamos aqui, ó. Eu fui ali no Spotify mesmo, ele é bem rápido de abrir, ele já abre, já suspende rapidamente aqui o aplicativo do GTA. Assim que você voltar aqui pro aplicativo do GTA, ele vai dar essa mensagem, beleza? A conexão com a sessão que foi perdida, tal, e você vai continuar, beleza? Assim que chegar na sessão eu volto com vocês, tá? Beleza, pessoal. Nascemos aqui de novo, ó. Como vocês estão vendo aqui, eu tô aqui no meu apartamento, tá? Eu coloquei restauração no apartamento, mas não é necessário, beleza? Porque fica mais rápido aqui. Então vamos aqui, só vir aqui, ó. Clicar essa quadrada aqui, ó. Clica o quadrado aqui e vamos salvar ele aqui, ó. Salvar aqui o espaço vazio aqui. Aí, tá salvo aí. Pronto pra você, tá montando aquele traje maroto, beleza? E nele não é meia na canela, mano. Que pena do caralho, velho. Porque eu já testei já e ele não é meia na canela. Você pode trocar aí, ó. Você troca as botinhas aí. Troca aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Troca. Aí, ó. Pode trocar o sapato aí e ele não fica meia na canela, beleza? A calça laranja, se não me engano, eu peguei ela e fui trocar o... Quer ver? Vou até trocar aqui pra vocês verem. A caça laranja, ela muda, velho. A hora que eu coloco ela, eu vou trocar um sapato. E ele sai a porra da calça. Quer ver? Aí, ó. Vem outra calça aí. Então foi isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do Grit. Se gostou, deixa seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo em suas redes sociais pra estar fortalecendo nós. É isso aí, rapaziada. Obrigado a todos que assistiram e... Valeu, falou e fui. E aí... E aí... E aí...